Ela morre de recalque porque ele fica comigo Vou pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar ao contrário Não canta a música das amantes não, que aqui no Chapadão só tem fiel E se cantar pras amantes, as fiel vai cobrir elas da porrada Olha quem tá passando, olha quem tá passando O amante do teu marido da tua cara debochando Olha quem tá passando, o amante do teu marido da tua cara debochando Olha quem tá passando, o amante do teu marido da tua cara debochando Amante do teu marido, olha quem tá passando Ela morre de recalque porque ele fica comigo Dou pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar se andando até tu provar ao contrário Não canta a música das amantes não, que aqui no Chapadão só tem fiel E se cantar pras amantes, as fiel vai cobrir elas da porrada Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amante do teu marido, da tua cara debochão Vem, vem, vem Vem, vem Amante do teu marido Olha quem tá passando Vem, vem, vem 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 Vem, vem